Senhor presidente, eu estava observando aqui o comentário do deputado Pedro Kemp apresentar as indicações e eu queria dizer ao deputado o seguinte, que o que mata um produto de agricultura é o 2,4-D ou o dordo, é o único do veneno que mata a planta. E quando o produtor rural vai descecar, ele passa o veneno, se ele passar com o vento, e tem na lei, e atingir a lavoura do vizinho, cabe ao vizinho entrar com a reclamação jurídica porque o produtor rural é obrigado a indenizar o prejuízo causado pela aplicação em dia de vento, porque com vento não passa veneno, certo? Com vento não passa veneno. Registrado, deputado.